não tem menu de apertar star não, caralho e ai beleza? sobra alguém com mais vídeos estamos aqui na estreia no deadstreng e já começa a seguir esse menu de bicho mote olha esse menu Kojima sendo Kojima E aí 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 já tá legendário do braço, áudio vou mudar deixa no 85 por enquanto depois eu vejo e aí eu acho que esse jogo é meio brisado né, vamos ver se é passando um filme, acho que na sessão da tarde um filme de ressalante, ressalante chique né aqui, deixa confirmar a habilidade e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem de nada o o e aí o Vimos que esse jogo vai ser bem brisado em Ele ta fazendo um par microsoft se não me engano também E o bastão são os dois Coisas ruins E os amigos 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 Certa vez houve uma explosão Uma explosão que originou O tempo e o espaço Certa vez houve uma explosão Uma explosão que fez o planeta girar Naquele espaço Certa vez houve uma explosão Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos E então Veio outra explosão E aí 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 Vamos ver se esse meu aqui estava me olhando. Estão pegando os bichos bizarros. Estão pegando os bichos. Estão pegando os bichos. Estão pegando os bichos. Estão pegando os bichos. Não. O que é isso? Não, 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 não! Ótimo! Foda-se! Eu vou controlar? Ah, meu Deus do céu! Não faltou nem um segundo eu já morri! Caralho! Foda-se! A mansão de Deus? E o que é? O que é isso? 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 Esse não há dinheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um... 每到 Quando eu tenho a pra? ho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Amor canal, né? É como é o quê? Aham Ah, foi embora Ah, a movimentação desse jogo é meio estranha, velho. Estou tentando me acostumar, velho. Estou tentando me acostumar. Oh, caralho. Estou noção, vai lá... Tem alguma coisa aqui, né? Obrigada. Porque não robbery, vai lá, velho. O que é isso? Tchau. 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 Eu queria pedir um pouquinho do negócio. Eu queria pedir minha moto, né? É. Tchau. 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 Em qualquer momento. 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 Tem que ver essas pessoas, caralho! Caralho, é complicado, é outro mundo que pode apocalipse. E aí, se tem um som bom, seja o pineto de fogo. Ai ai, se machucou. E aí, coa... Aquele que, isso aqui é o nome, garante! E aí, meu casaco, ele... . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 A gente começa a ter um monte de bichos mortos O que é a ponte de Londres está caindo? Nossa, você é velho, hein? A ponte de Londres estaca Nada aqui O jogo pago foi o dela Mas o bebê sumiu Eu não sei se existe jogo Esse jogo é brisado Só de fato que esse jogo é brisado Por isso que eu queria jogar uma coisa diferente Então Jogos de single da semana No domingo eu botei um de avião Ou esse combat Agora eu vou ter que ficar avaliando Os jogos agora com o HD Coisou Vou ter que ver se eu consigo O único jogo que não ficou dando B.O. foi o COD Não com o HD Posso tentar depois de noite Baixar o COD e ver Só que eu não sei se é bom arriscar Deixar no HD Vai que coisa lá eu tenho que baixar depois de novo Será que amanhã eu nem sei o que tu jogou Amanhã não é Porque qualquer coisa eu vou ter que jogar o Rumble 6 mesmo Pra poder mostrar as novidades Pra depois apagar Que aí depois daqui 3, 3, 4 Depois de 3, 3 meses e pouco 4 meses eu trago de volta A cada 4 meses pra poder Ver as novidades Tá fazendo isso agora Agora é se for Agora eu ataquei o BB É o bebê É o outro ator Aí faz o Nossa o O joinha do bebê Esse aí virou mesmo Até Bebê Bebê É filho dele bebê? Daquele outro cara? A gente morreu 3 vezes agora. Uma na história e duas de que eu caí no buraco. Logo no começo do jogo. Logo no começo do jogo eu fui lá e caí no buraco. Come o bicho. Tem que comer esses bicho ai, sei lá. Certa vez eu ouvi uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Caralho, olha o bagulho que fez aquele cara que morreu. Vai virar uns trecos. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Esse mundo é um pouco foda porque parece que é pesado. É um repatriado, portanto ele pode voltar da emenda a vida após ser morto. Quando ele estiver na emenda, siga o cordão para guiar a alma ao seu corpo e trazê-lo de volta. Mas sabe quantas vezes a gente pode morrer? A gente pode encontrar algumas caripedas para o dono pelo caminho sem entregar a casa desse original. Sem ficar mais popular. Entende a gravidade do Sun. Sem pulso, é muita coisa. Pera que esse jogo tem uma mecânica muito bizarra, velho. Do medidor da existência acima de energia. Realiza ações que afetam a confusão. Se o medidor ocupa também vazio, o Sun não poderá mais explotar a parede. Descante fogo antes dele. No filme, antes do Lockheed Dead e Diamond World, ele participou de um filme. Eu acho que Santos e mão, vim com dois caras. J1, brigue, brigue. Ah, já acordou. Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma, eu sou médico. Abení se dá o toro, sei. Ale, eu... Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Eu sou você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai. Pra te ajudar. Caramba. Dois dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar... amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado. Então você é bem especial. Escuta aí os caras do DC. Central North foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem. Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe. O QG. O QG. O QG... as coisas estavam uma bagunça por sorte o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora então a cadeia de comando ainda tá intacta ai mano a patrocinação com a monster aí me desculpe pela pressa mas tenho um trabalho pra você essa marca é de quando foi repatriado e essa outra marca uma mulher grudenta numa caverna entendi é a fefobia por isso você tava lá sozinho onde ninguém podia tocá eu vou tomar mais cuidado sem então o trabalho é uma entrega urgente eu preciso que você leve morfina pra presidente que presidente a américa já era tá falando da prefeita de central norte não 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 a prefeita a américa ainda existe sem a presidente está nos estágios finais do câncer ela está definhando mas temos tempo por que eu olha se faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido por que você não leva por que eu não tô aqui de verdade peço desculpas isso é só um quiral grama e lá vem as lágrimas reação alérgica à transmissão quiral na verdade eu estou na ala de isolamento no grande prédio do triângulo a morfina está aqui agora a bridges inicia um contrato com sam porter qual é vocês têm morfina aí pra que isso fala a verdade a verdade sam é que a última presidente da américa quer te ver pessoalmente vai ter coragem de recusar mesmo e aí e aí e e então vejo você na ala de isolamento que jogo bizarro esse jogo tem bastante história joguei bem pouquinho quanto mais a gente matar mais bicho aparece pelo que eu ouvi falar a gente tem que montar e deixar os caras dormir escaneando agora escaneando ID da Bridges verificando o ID Aprovado Liberado Bem-vindo Sam Porter Bridges Pedido de entrega para Sam Porter Bridges Solicito transporte de morfina ala de isolamento para aplicação imediata na Presidente Tem algum carro? Tem um carro, uma moto Como que eu compro um carro, uma moto? Acho que é bom de carro mas tem que ver se o carro tem tempo de vida mas vamos embora acho que a gente tem que ir embora Tem uma viagem agradável Não 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 Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam A ala de isolamento é bem fácil de achar Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas Experimente e você vai entender Ah Sam, aqui é o Deadman, amigão da vizinhança Pra confirmar que está no caminho certo, olhe a sua bússola Ela nunca vai te desnortear, se você tiver um destino definido, é claro Central não abrigava só o QG da Bridges Era também a sede do movimento reconstrucionista Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora E sem isso, nós também não teríamos Echem 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 Ó o carro, ó o carro, uma moto ou qualquer coisa Vamos pegar a nossa, né? Tudo bom que é o mesmo dobrador, né? É o diretor do jogo. Não, o diretor é o Kojima junto com o Kojima, ou alguma coisa assim. Só que ele é diretor de filme esse guia, ele me deu todo. É, tava ele e o Norman Idos naquele que ia sair, né? O novo site cheio, só que deu ruim, né? Os sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar a preparar-se? Sam, sou eu. Badman. Badman. Desculpa, fale a minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. É. É. Minha rinique atacando. Vou botar um terno. E aí o nível que eu vou pegar, só que é o foco que não tá junto Condição de carga, ah sabe que isso aqui aumenta o, ah tá, acho que eu consigo carregar mais carga Ah tá, então de acordo com o seu entrega vai aumentar o negócio, mas você que aumenta Você tem que coisar, era o social não tá muito legal não, tempo de entrega Acho que é lá o ponto de acordo com o que você faz, esse jogo é muito bizarro Aquele é o braço direito da presidente, é o diretor da Bridges Então acho que podemos dispensar as apresentações Quanto tempo já faz, Sam? Dez anos, olha pra gente, abreações imortais se encontrando assim Ah tá legal, é bom te ver também, ela tá esperando Como é que é aquele cara, aquele... Aí faz um dos mocinhos do, o novo score de suicídio, o segundo, sei lá Como é que é a sua mãe, Bridges? Ela anda meio confusa, mas eu sei que ela vai lembrar de você A mãe dele? Que amor é que ele tava... Que amor é que ele tava lá, não come na capa Trouxemos o Sam Não é mãe dele, né? Não, é mãe dele, né? a Amanda me enviou um anexo esse jogo tem bastante cutscene mesmo eu acho que se eu joguei miau foi muito você ta bem? sim, eu sei que você me odeia 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 amelie amelie lembra que amelie foi pro oeste levou 3 anos pra chegar lá ela quer reconstruir o país ainda com essa ideia era você que eu queria mandar Sam o tempo ta acabando é que a minha amelie 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 assim não teremos futuro não, a américa se foi Bridget o seu cargo de presidente já era Sam me escuta por favor amelie 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 Tampou a chuva aqui, tampou a cara, dá para a gente não ver como que é agora, né? Sam, antes da Presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente para reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão e não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É para fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital North City até o Incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando pelas montanhas. Mas a densidade que irá ao Lá é acima do comum. Deve ser as EP's. Esse serviço tem exigências. Duns. Repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já está com o trabalho. Termine logo isso, Sam Orther Bridges. A empresa é consórcio da América, da mãe dele, da última presidente. E a outra acho que é consórcio de uma rival, sei lá. Então a gente vai ter que levar o corpo da mãe nossa, da mãe nosso boneco. Pô. Posso falar com você? A presidente Strand acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro pra unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam. A América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridges. Nós a perdemos. Mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quer? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Já sei complicado então. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa. A gente te ajuda pelas algemias. Sam. Nem um carrinho. Eu tenho certeza. Não vou ficar com essa. Por ele. Hã? Você senta a amiguação do tempesto? Sam, é o Diehark. O Deadmer disse como usar as algemas. Use para conseguir encontrar o incinerador. Nick Astor Ele está marcado ou não está marcado? Sim. Sam, acho que nem preciso lembrar, mas cada minuto conta o transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. Vamos lá. 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 Strange era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América, porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste, ao lado do espírito imortal da Bridget. A América resiste. É uma viagem agradável. Um carro até ali. Vai dar pra pegar outra cara. Peraí, peraí, peraí. Vamos pausar aqui. Pausar o mapa. Vamos, vamos. Sim, sim. eu vim fazer pepe do caramba que vai ter, to falando caramba vem mais música velho caramba o que tem que tocar música velho ai deixa eu ver ok 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 Amém. Amém. Já está com amor. Amém. 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 Cortesia de nevado, meu irmão. Ela está falando que eu teria que ir a sua espécula. Amém. 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 O que é isso? Eu acho que eu tenho que vir aqui agora Estão falando que tinha um negócio para subir 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 Essa é para você Eu concordo, eu entro nas escadas aqui do nada, será que é o seu jogador que deixa? Tem alguém me ouvindo? Ah, então é aqui já? Não terminar só isso aqui, estou salvo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não achei nenhum EP, EP, velho. O negócio, acho que foi o Igor que deixou, tipo, o teu amigo meu que já chegou assim. Aí dá para deixar itens para ajudar os outros, não está a ver isso não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?